A recepção dos novos estudantes aconteceu no ginásio da UFLA. São mais de 1.400 calouros que vieram de todo o país. O início das aulas demorou por conta da greve e isso aumentou a ansiedade deles. Estamos demorando em torno de quatro meses, né, quando começou a greve. E a expectativa é muito grande, porque nesses quatro meses a gente não consegue quase que fazer nada, entendeu? E a gente fica parado, muito parado nesse mercado que está complicado, né? E fica na expectativa para começar, para conhecer como é que é o curso, para ver se é isso mesmo que a gente quer na vida e tal. Geralmente, assim, calor, o que acontece? Ele é tudo muito indeciso. Então, já nessa expectativa, ele fica mais indeciso ainda se é isso que ele quer. Então, a expectativa foi muito grande e agora começando, vamos ver, né? A universidade provou que, né, veio aqui para ajudar os alunos mesmo. Com N benefícios, assim, a faculdade é ímpar, está top mesmo no mercado, então a expectativa é gigante para esse curso dar certo, dar tudo certo. Durante a recepção, os novos estudantes conheceram a direção executiva da universidade e os coordenadores de curso. Para o reitor da UFLA, esse momento é de alegria e de lembrar das responsabilidades. São jovens que acreditaram na nossa instituição e têm uma expectativa enorme e a gente espera nessa sequência atender e superar a expectativa dessa meninada toda e que eles saiam daqui profissionais muito qualificados, mas, acima de tudo, cidadãos éticos, solidários e que saibam respeitar ao próximo e divulgar muito bem o nome dessa grandiosa instituição. Os novos estudantes também ouviram orientações da professora Soraya, que é pró-reitora de graduação. É um momento de dar as boas-vindas à instituição e a gente tem alguns recados a dar, apresentar os coordenadores, a direção da universidade e a gente comenta com eles algumas coisas em relação à vida universitária, à vida acadêmica. Então, a gente vai mencionar a questão das oportunidades que eles vão ter durante a vida acadêmica. Enfocando que um bom curso, um bom profissional não vai ser formado somente pela boa qualidade da universidade, que o estudante tem que participar, tem que querer participar, tem que se dedicar, tem que estudar. Vai aproveitar muito porque é uma época da vida da gente muito importante, muito legal. Mas é preciso ter muita seriedade nesse momento em relação à sua própria formação. Os calouros também puderam conversar com os representantes do DCE, o Diretório Central dos Estudantes. É muito importante estabelecer esse diálogo para contribuir com a vida do estudante, seja pessoalmente, profissionalmente, incentivando o estudante a se envolver com tudo que a universidade oferece. A gente brincou de os estudantes não deixarem a mula passar montada e não subir, porque é uma oportunidade única da vida e a gente faz questão de contribuir, e o DCE está de portas abertas para fortalecer esse momento e fazer a universidade cada vez melhor. Na UFLA, os novos estudantes estarão em contato com os melhores especialistas em suas áreas de atuação. Eles também têm à disposição uma grande infraestrutura que possibilita o acesso a equipamentos utilizados em pesquisas de ponta. Além disso, a universidade também conta com programas de assistência estudantil. Nós temos a Proreitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, onde o aluno vai encontrar realmente a parte de assistência social, a parte de assistência à saúde, nós temos lá os dentistas, os médicos, a parte psicológica, a parte de moradia, a parte de alimentação, a parte de recreação, que ele vai depois participar também do Centro de Integração Universitária, que nós temos, que é o SIUNI, de forma que ele vai ter as mais diversificadas ações que ele pode estar promovendo.